E olha só, a gente começou hoje em Belém o Festival Jambu Live 2022 e para falar mais sobre a programação a gente conversa agora ao vivo com a professora Regina Lima, que faz parte da organização do evento. Uma boa noite, professora! Boa noite, queria agradecer os passos que vocês estão dando para o festival. Aliás, vocês já são parceiros nossos desde a primeira edição do festival. Essa é a terceira edição e é a primeira presencial, porque as duas primeiras delas foram live, foram através da internet. Então, nós temos um recorso e a indústria e a cultura fizeram muito apoio. Hoje eu considero vocês um grande parceiro do treino. Olha que maravilha, professora! Vamos para quem está em casa e por um acaso nunca participou, nunca acompanhou a live do Jambu Live. Explique para a gente como é que é feita essa programação, pensada essa programação. A programação, primeiro é importante dizer que a proposta do festival, ela funciona como se fosse uma vitrine para poder, não é lançar fazedores e fazedoras, mas ela se propõe, o festival se propõe como espaço para dar visibilidade para as pessoas, para que é especial da área, que muitas das vezes não tem espaço, nem na mídia e muitas das vezes nem na cena cultural do Pará. Então, essa é a proposta. O que a gente faz todo ano? Primeiro, quem participa de alguma edição, dificilmente a gente repete a atração. A cada edição, nós procuramos e nós fazemos um trabalho dentro de pessoas que ainda não participam do festival, o que a gente pode considerar e vai levar em conta esse espaço que a gente está propondo. Certo, como ele é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, a proposta dele é um evento gratuito. Nós estamos fazendo aqui um espaço da Universidade e parte do Ministério, um espaço da Universidade que ainda não. Porque toda a equipe que trabalha no projeto é formada por alunos. Tá certo, professora Regina, muito obrigada, uma boa noite, um excelente evento para vocês aí. A gente fica aqui deixando convite para todo mundo participar também. Obrigada, boa noite.